Boa noite amigos, aqui nos fala o Matheus Tibuzzo do canal Cicatron, tá? No meio de muitas mais notícias temos uma coisa boa, que é o que? Bleach voltou! Bleach voltou, Bleach está de volta, né? O mangá está de volta, tanto o mangá está de volta como parece que o anime está de volta também O mangá especial voltou a Shonen Jump Isso é algo que eu não esperava, de jeito nenhum Que o mangá do Bleach fosse voltar, ao menos não tão depressa Por quê? Porque... Não é tão comum assim você ver o mangá retornar Esse retorno do mangá de Bleach foi... Training Topic Internacional no Twitter Que é uma rede social que eu não acompanho, eu só vi isso aí Foi o número, o tópico mais discutido no mundo, semana passada Mas até que o Talibã Mas até que o Talibã Foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? Primeiro lugar, é raro um retorno de mangá dar certo Vários mangás já retornaram e foram cancelados em pouco tempo Certo? Posso citar aqui o caso do Yu Yu Hakusho Pouca gente sabe que teve um tentativo de trazer de volta o Yu Yu Hakusho Demorou, se eu não me engano, só seis capítulos Helsinki Sabiam que começaram a fazer uma continuação do Helsinki, o mangá? E não deu certo também? Blame Também tentaram fazer uma continuação Eu acho que Blame e os otakus mais recentes não conhecem Mas teve uma época em que todos os otakus Quase em que todo otaku tinha que ler esse mangá Que realmente é um mangá memorável E a continuação Ia ter uma continuação, mas não deu muito certo E o Blame agora conseguiu Por quê? Porque a indústria otaku está morrendo Não tem mais para onde, como esconder e sair A Shonen Jump De hoje em dia Ela é uma sombra da Shonen Jump dos anos 2000 Ou de qualquer outra época da Shonen Jump Olha, no fim dos anos 2000 Você ficava ansioso para saber o que tinha na Shonen Jump Porque tinha Geralmente elas saiam no Japão na segunda-feira E saiam as primeiras, as scans ocidentais Antes do Sopa Na quarta-feira, depois do Sopa Na quinta, na sexta ou até no sábado Aí saiam Naruto Bleach One Piece Catete e o Hitman Reborn Que é outro mangá que poderia voltar também Eu acho que poderia Tem motivo para ter uma continuação Do Catete e o Hitman Reborn Pelo simples fato de que o mangá Não resolve quase nenhum dos problemas Deixa grande parte O fim do mangá Deixa grande parte do plot em aberto Subplots em aberto Beuzebul Que é um mangá Que é outro mangá Que eu também acho que ele poderia voltar O Beuzebul Poderia voltar Apesar de que esse não fez uma transição muito bem Para o Battle Shonen Guitama que eu nunca vi Mas tem muita gente que eu sei que vê Muita gente fala que é bom Eu não gosto Mas a Shonen Jump dessa época Era muito melhor que a Shonen Jump de hoje Não tem nem comparação Hoje em dia eu acho que só tem um mangá Que dá realmente para se ler Que é One Piece E em termos de venda Então eu acho que a diferença é grande E a qualidade dos mangás Dessa nova década Foi só decepção Só decepção Eu espero que o Bleach venda bem E nisso eu não tenho nem tanto medo Porque é o seguinte Os Otaku Tanto no Japão quanto no Ocidente Gostam de falar mal de Bleach Mas sempre Bleach os mangás mais bem vendidos Mesmo depois do cancelamento Mesmo depois do fim de Bleach O anime de Bleach Muita gente Muita gente pedindo o retorno Os canais do Youtube Que falam sobre Bleach São os canais mais assistidos Estão entre os canais mais assistidos Do meu Otaku Muita gente vai me crucificar aqui Mas o Faro Teu é a mesma coisa O Faro Teu Vende com água Em qualquer país do mundo Inclusive o Brasil Eu não entendo como Acho que a única explicação É porque A maioria dos Otaku Fala mal de Bleach Fera o Teu Mas lê Mas vê tudo o que sai É um negócio que eu não entendo Realmente E o Bleach Realmente Ele O retorno dele Ele vai ter que acontecer Pelo simples fato De que A indústria do Otaku Morreu E a única solução É você Trazer de volta Os que não foram Certo? Então qual é a premissa Desse arco Esse arco Esse novo arco Você tem que Ler primeiro As duas Light Novels Do Bleach Que foram escritas Pelo Ryogo Narita Do Bacano Do Burararara E o Narita É um roteirista Muito superior ao Titeku Verdade seja dita E qual é o enredo? É que Na verdade Os capitães Da Soul Society Que são mortos Eles são banidos Para o inferno Outra conspiração Envolvendo a Soul Society Então esse é mais um arco De anime e mangá E aí é que está o problema Porque é uma premissa Que ela já foi Reciclada várias vezes Inclusive no Naruto Em que você traz de volta Quem morreu Para Lutar Agora você tem Agora Isso é algo Que me preocupa Certo? Parece muito Com o arco final Do Naruto Etc Mas tem uma diferença Primeiro O Bleach Ele deixa Uma grande quantidade De subplots Em aberto Quase nada Da realidade É explorado Explorado Muito bem explorado Então Tem inúmeros pontos Que eles são levantados E que eles não Encontram Um desfecho Um deles É esse do inferno Tem um filme aí Que eles entram No inferno Mas não é canônico E também Isso se conecta Com a lore Do Bleach Que é uma lore Que diz respeito Ao balanço Ao balanço Entre os vários Estágios da alma Como é que você Não mostra Então o inferno Isso sempre foi E não dá Uma grande importância Ao inferno Esse sempre foi Um grande problema Do Bleach Fora que isso Se encaixa Na lore A respeito Das famílias Nobres Certo Que falta revelar Ainda a quarta Família nobre Qual é Nenhum nome dela Foi revelado E tem um detalhe De que inúmeros Personagens do Bleach Morreram antes De liberar A bancária Ou antes de revelar Uma série de segredos Então nesse caso Eu acho que Vai ser bom Um roteiro Agora Mesmo nas piores Fases do Bleach Ele ainda era melhor Do que esses mangás Que você tem hoje Pois é fundamentalmente isso Um forte abraço a todos E até Tchau Tchau Tchau